Fala galera do canal, continuo bem chegando para mais um vídeo aqui, estou aqui com o Thiago Sandesteva Prazerzaço E FBB Pro 212 Sempre que você faz parte desse react de alguma coisa que você faz É mesmo, aí estou Murilo, Murilo, já prepara o react do Thiago Sandesteva ainda Só que a gente tem que pegar algumas doideiras O Mudo vai ter que me investigar um pouco aqui Pega todas as crises de hipocrisemia caindo duro Nossa Cara, vamos começar então por isso Você é um bodybuilder diabético, cara Como que é, mano, conciliar o diabetes com uma carreira profissional de atleta? É, diabetes, né Braco, eu sou tipo 1, na verdade, eu apresentava as pessoas O tipo 1 é aquele cara que é o genético, né Não é a diabetes que às vezes seu pai pode ter Porque conquistou por causa de maus hábitos A minha genética é a pior que tem Eu sou dependente da insulina E eu descobri isso há 7 anos atrás Quando eu estava começando a competir Eu competi em dois campeonatos normais Uma pessoa saudável E depois veio a doença E é completamente retagônico o que eu faço na doença A doença é que você não pode comer muito carboidrato Você não pode comer muito Você tem que praticar atividade física Mas não muito intensa Que também a intensidade pode prejudicar Então, o processo de conhecimento que eu fui buscar e fui ter Foi o que, assim, hoje mudou a minha vida, né Porque, além de tudo, eu tenho um cara muito mais inteligente do que eu era Menos preguiçoso no sentido de querer buscar informação Então, quando eu fui diagnosticado por um médico na UTI Eu fui diagnosticado e o cara já decretou o meu fim na minha carreira Porque, na verdade, não era nem carreira Eu tinha competido em dois campeonatos, né E como era um cara mais fortinho ali no hospital O cara falou, cara, isso que você faz acabou, né E eu lembro que eu olhei no outro cara e falei, cara, isso não sou eu nem você que vai determinar Que vai determinar Deus, né E Deus me deu sabedoria e inteligência para buscar pessoas que tinham conhecimento Que pudesse me orientar de alguma forma Busquei muitos atletas aposentados que são diabéticos tipo 2, né Que puderam me ajudar muito E aí eu fui conhecendo o meu corpo com essa nova realidade Pude entender que eu tenho limitações Mas eu não tenho, assim, um impedimento É, impedimento nenhum Então eu faço o que uma pessoa não mal faz Só que eu tenho uma deficiência que eu tenho que lidar lado a lado Então eu posso estudar, mas hoje eu posso dizer assim que eu já tenho praticamente a vida normal dentro do esporte Assim, não deixo que os aceleradores me manipulem Nada diferente do que manipularia outro atleta Sim Então eles me passam protocolos que eu tenho que ser feito, eu vou e faço E eu me adapto à situação Cara, uma dúvida que eu sempre tive A insulina é um dos hormônios usados no edifício culturístico por muitas pessoas para aumentar a massa muscular Sendo você um cara que depende dela, você ainda consegue tirar alguma vantagem nisso Ela realmente é algo que te faz ser uma pessoa normal apenas É, ela me faz ser realmente uma pessoa normal porque eu não produzo nada de insulina Então tudo que eu jogar dentro pra mim é o que o meu organismo vai absorver pra me fazer viver Então eu não consigo ter uma gordura onde, assim, né, tipo, usar mais porque vai me trazer mais benefício Pelo contrário, se eu usar mais me traz mais benefício Porque como eu não tenho esse controle do meu próprio organismo, eu que crio esse controle Então se eu usar mais eu acabo tendo hipoglicemias Então eu tenho crises durante o treino, durante a minha vida dirigindo Então eu posso acabar tendo um prejuízo de um outro lado que não do esporte Então, assim, não vejo vantagem nenhuma, assim, né, mas eu vejo, assim, hoje eu um cara, assim, muito mais desenvolvido, assim, psicologicamente, assim, por causa dessa doença Tudo que eu tive que estudar, pesquisar, enfim, então insulina Como que funciona pra você, cara, uma fase, por exemplo, de carboidrato Por exemplo, um cara normal que introduziria insulina ou que não escolheria introduzir insulina Que sobe abruptamente o volume de carboidrato nos dias finais, aí, depois de uma série de dias sem comer carboidrato Esse cara tem uma produção de insulina normal, né, no seu caso, qual o cuidado que você tem que ter? Como que você procede com esse cara? É a pior parte da vida, é a semana final Assim, é onde eu ou jogo tudo fora, né, ou... é difícil, cara, já, tipo, agora, graças a Deus, assim, de um algum, umas vezes pra cá, eu tô me adaptando melhor Mas já errei demais, assim, afinal, justamente pelo fato de ter que fazer manobras que eu não entendia, né Então, hoje eu não faço carboidrato e não como comida suja, assim, né, vamos dizer assim, né Não gosto de ser lixo, porque comida, né, é uma coisa difícil Eu gosto de ser sujo e não gosto de sujar a minha dieta Então, quando o meu treinador mandou comer, eu como mais quantidades do que eu já venho comendo E isso faz com que o meu organismo entenda melhor o que tá acontecendo, não tenha nenhuma surpresa, vamos dizer assim Entendi, então, normalmente eu meço na glicemia antes da refeição pra saber o que que eu vou comer, pra saber o quanto eu vou tomar a insulina Então, nessas semanas finais, o que eu tô fazendo agora é aumentar a quantidade da comida que eu já venho comendo Por exemplo, tô comendo batata com frango, arroz com frango, eu aumento a quantidade do carboidrato desse arroz O meu organismo não tem uma surpresa e eu consigo manipular através da quantidade de insulina Eu aumento um pouquinho a dose e consigo fazer a digestão E esse jeito foi o jeito que eu achei certo, assim, que eu consegui responder Pra um cara como você, então, independente da insulina ou pra qualquer tipo de diabetes Furar a dieta é ainda pior que o meu personal Ah, com certeza Cara, eu vou te dar um exemplo bem básico, assim Esse esporte é muita rotina, né? Pra mim é muito mais rotina Então eu tenho que mostrar meu corpo exatamente o que eu quero dele Qualquer alteração, qualquer mudança que eu faço, ele me responde na hora Tanto pro bom quanto pro ruim Normalmente é pro ruim Então eu vou te dizer, tô aqui de jeito normal Aí, por exemplo, eu ia competir agora, foi cancelado o show Pô, Thiago, vai comer hambúrguer Beleza, então o Thiago falou Fui lá comer Pô, como que você tem vontade? Porque eu tava com vontade de comer um burocracia Fui comer, perdi um quilo e meio na noite Por causa da diabetes Tipo, né? Na BCM subiu, eu vou controlar Tive uma diurese durante a noite E acabei perdendo um quilo e meio Então você vê que a escola é louco, né? Tipo, um negócio que teria um efeito totalmente contrário Contrava a sua Rescrito há dez semanas, onze semanas Entendeu? Então, quer dizer, o cara come um lanche, toma um sorveto e pega três quilos Assim, uma noite Então, pra mim, eu perco o peso ainda O que que, cara, vamos supor Um cara que suspeita que tenha diabetes O que que esse cara vai sentir, Thiago? O que que você poderia te dar pra você? Se isso, vai conferir, vai ele Assim, uma das primeiras coisas que acontece é a dilatação abdominal Que no nosso meio tem muito Então, o que acontece? O estômago acaba que você come A digestão é tão ruim que fica duro Parece que você come um feijoado Dá pra sair um rodízio e come Você sabe a sensação Essa é a sensação da diabetes Então, muita gente fala Ah, eu como demais E vai pro hotelando, como eu fiz Então, às vezes, você come Estufa Cara, quando você tá seco Minhas veias Tô saltando no abdômen Então, você acha que é a coisa mais linda do mundo Na verdade, de repente Aquilo ali é um sinal Que teu organismo não tá respondendo muito bem alguma coisa A parte da diurese Cara, se alguém semeia quando passa de 160, 180 Você entra num processo de diurese muito grande Você vai no banheiro a cada hora De xixi Então, e o líquido Só água, né? Você não vai se eliminar Porque agora é o açúcar que começa a eliminar Então, esses são os dois principais motivos Assim, causas que você percebe rápido Aí, tem outros Que já no meu caso Que aí, quando sobe mesmo Que formigamento nas pernas A visão fica dura Você começa a perder a visão Naquele momento Aí você quer enxergar a coisa Você não enxerga Então, são alguns detalhezinhos Mas, essa é a mistura de estufar duro E a diurese Eu acho que é Já é um motivo pra você sentir isso aí Então, já corre pro hospital Cara, por fim Dá pra um diabético ser atleta Ou isso foi uma benção Que você acha que não dá pra um diabético Assim, normal ser atleta? Você acha que dá pra um diabético se tornar atleta? Ah, eu acho que Em qualquer comunidade, cara Eu acho que o limite que tem é você E quando você se determina A fazer uma coisa de coração Eu acho que nada vai te pedir, cara Top Top Galera, pra falar a verdade pra vocês A gente sentou aqui pra falar de outra coisa Fua, não é? Não é? E a gente vai fazer A gente sentou aqui pra contar a experiência do Thiagão Com os Emirados Águides Lá no Oriente Médio E começamos essa tudo Ação do Rio de Janeiro E foi sensacional, cara Não parei e fiz mais perguntas ainda Então esse vídeo vai pro ar desse jeito Ficou top No próximo A experiência desse ligante aqui Lá Na terra Do Mister Olímpia Tá beleza? Um abraço pra vocês E até a próxima